Que coisa mais linda, mais cheia de graça É a menina que vem, que passa Tão doce bolinho, só comia do mal Moço de calo, pão durado, só de panima E sim, beleza ali, eu gosto de panima E a coisa mais linda que eu vi passar Oh, bom que estuda, senhor Oh, bom que estuda, eu tô triste Oh, a beleza que existe A beleza que não somia Que tá me sozinha, só bela, só dança Que quando eu passa, tudo sorrindo Se é de graça, fica mais lindo Com o resto do amor Oh, bom que estuda, eu tô triste Shada-daba, cuda-daba Liba Shada-daba-daba Che aí Che here Did Michelle Justm Krsna Shada-da-da-daba Dun-da-dabdada Dun-da-da-daba Da-da-daba... Did Michelle Do Nicole Lo